Pronto, começa aí. É o Sérgio, é o Sérgio aqui no estúdio, para todos nós, a interpretar uma bonita composição que só ele que é essa. Até que me encontro sem ti, me quedo mirando a la pared. Até que a vezes penso que se me perdo melhor, ou me quedo vendo a la pared. Até que a vezes me miro ao mar, ou na pan de recordar. Aunque não sei se é verdade, só sei que tu já não estás. Como tu não estás, e já não queda nada. Não sei o que fazer, se lembrar a tua mirada, ou me quedo sentado mirando a la pared. Lembrar o mar, lembrar o mar. Lembrar o mar. Lembrar o mar. Lembrar o mar. Me hablas de un futuro. De algo que iba a estar mejor. Decenas a la luz de velas. Sentados solos los dos Pero te marchaste Y nunca quisiste mirar atrás Y yo vine a cantar A Radio Popular A Radio Popular, viva! Y cuando tú te vas Yo ya no sé qué hacer Sin quedarme aquí sentado Mirando a la pared Mirando al mar Intentando recordar que fue 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 Olhando para a pared Onde já não há nada que ver Talvez me sente afuera E me quede Olhando para a mano Talvez venha a cantar Radio Popular Radio Popular Obrigado Sérgio Foi maravilhoso E agora